Batuque, balanço, wing praia e carnaval Hoje no pé do morro tem ensaio geral Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Dois dias sem dormir chega domingo de manhã Fica difícil passar sem um banho de mar Tem a distância, a lotação do mundo e então Tô no favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o bonde ideal No ponto final, o remo é total Pular pela janela pro bonde é normal Suando no asfalto, suando na areia Quando chegar na água vou me acabar Quando chegar na água jacaré é o que vai dar Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero ver gol, eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Sonorando a limão Nosso mais novo futuro integrante Ali o auxiliar de marketing Colocando Você tá o que? Tá parado, não tá parado Não, não tá, tá Sobe um pouquinho, um pouquinho Tem limão, tem mate, melancia fatiada O globo, sal e doce, dragão chinês Tenorando leis nas ruas e a lombra bateu O jogo é as cinco e eu sou mais o meu Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar Eu quero ver gol Eu quero ver gol Não precisa ser de placa, eu quero ver gol Eu quero um Negó Não precisa ser de placa, Eu quero um Legó Não precisa ser de placa, Eu quero um Legó Pronto aí, Felipão! Chega né cara, é só terminar aquele bandolinho lá no final, e deu cara, três das novas!